Salve, salve! Começando mais um videozinho. Há muito tempo eu estava querendo fazer esse trajeto aqui de 150. Subindo Petrópolis. E vamos que vamos, hein? Estamos querendo encontrar o ônibus ali da Única Fácil. Vamos ver se está tudo certo, hein? Vamos lá. 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 A gente vai desligar aqui porque a gente está querendo pegar aquele busão ali atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Valeu. Andar de moto é isso, cara. Vamos lá. 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 Vamos lá.